Música Como pode me enganar dessa maneira, Vera? Por que? Por que me fez acreditar que esse filho era meu? Por que? Ela contou a verdade? Não acredito que foi capaz de mentir dessa maneira. Por que? Por que? A única explicação que existe é que ela me deu. Te amou demais. Quase de uma maneira doentia. Esse amor não lhe dava o direito de brincar com os meus sentimentos, de brincar com a vida dos outros. Você sabe quem é? Quem é o verdadeiro pai dessa criança? Sim, Fernando José. E esse tem sido outro doloroso episódio que a Vera nos fez passar. Quem é o pai? Me diz. Aníbal. Aníbal é o pai desse menino. A Vera engravidou do marido da própria irmã? Não, isso já ia ir longe demais. Vera me confessou que para conseguir prender você seria capaz de tudo. E o que é pior? É que não se arrependeu de nada do que fez. Nem sequer nos seus últimos momentos. E Aníbal e Aníbal e Lúcia estão sabendo? Sim. O Aníbal confessou a Lúcia. E tiveram um distanciamento que esteve a ponto de terminar com o casamento. Mas, felizmente, a Lúcia se deu conta de que ama o Aníbal e conseguiu perdoá-lo. Agora estão mais unidos que nunca. Fernando José, seria capaz de perdoar a Vera? Seria capaz? Me perdoe, Dona Vera. Me perdoe. Eu só queria ajudá-la. Protegê-la. Aconselhá-la. Nunca quis fazer nenhum mal. Perdoe minha ignorância. Perdão. Perdão. Tia. Tia. Já se foi. Minha filha se foi. Já nos avisaram. Resignação, Xavier. A morte é a única coisa certa nessa vida. Você tem razão. Eu nunca imaginei que a Vera estivesse tão doente. O Fernando José está esperando no quarto. Quer falar com vocês. Cadê o Fernando José? Eu não sei. Seu pai disse que ele estaria nos esperando aqui. Aníbal. Lúcia. Aqui está o seu filho. É. Seu filho. Xavier já me contou. Fernando José, eu... Não diga nada, Lino. O passado. O passado. O passado já está esquecido. Agora devem olhar para o futuro. Por seu bem e... Pelo do seu filho. Cuidem dele. E o amem muito. Filho. 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 Sim, senhor. Estarei aqui para o que for preciso. Sim, senhor. A carta está em minhas mãos. Meu único desejo é que não consiga escapar. É por isso que a Erika é bonita. Porque ela tem uma mãe muito linda. Obrigada, Davi. Você é muito amável. Bom, eu só digo a verdade. Agora entende por que me apaixonei perdidamente por Rosalinda? Quando eu for grande, eu vou me casar com a Erika. Ai, Davi. Você ainda é muito pequeno para pensar nessas coisas. É que se eu não fico de olho agora, podem me roubar. Eu prometo que vou levar em conta que você foi o primeiro rapazinho a pedir a mão da minha filha. E você é escolhido? Sem dúvida. Mas lembre-se que tamanho não é documento. Não, mas sem pressa, porque quem vai ter que decidir vai ser a Erika. É mesmo. Mamãe, o que foi? A Vera... Acaba de falecer. Que Deus a tenha em bom lugar. E o bebê, mamãe. E o bebê. Mamãe. Ao invés de viajarmos, devemos ficar e arrumar a casa. Para que o nosso filhinho fique feliz aqui. Amanhã mesmo eu vou ligar para a agência de viagens para cancelar tudo. Não há dúvida que os caminhos de Deus são misteriosos. Olha tudo o que tivemos que passar para ter esse filho em nossos braços. Ai, ai, ai. Não chora. Não, não, não. Ai, ai, ai. Não, não. Chora. Onde está meu neto? Eu quero conhecê-lo. Ali. Ai, que lindo. Você, como a avó dele, sugere que a gente dê o mesmo nome do avô, Luís. Como você quer chamá-lo, Lúcia? Eu gostaria de Xavier, como meu pai. E por que não botam Luís Xavier? E fica tudo certo. Ai, que lindeza. É lindinho. Vamos brincar um pouquinho lá no quarto. Vamos. Deixa que eu levo a Érica. Ah, deixa. Deixa eu levar ela. E, Verônica, como está? A nobreza do Fernando José foi mais forte que o rancor. Já perdoou a mãe. Antes de morrer, a Vera confessou que o filho que teve não era dele. O que foi, mamãe? O Xavier contou o resto da história. Esse filho é do Aníbal. A Vera queria engravidar para prender o Fernando José. Por isso seduziu o Aníbal. É, não. Isso, isso não é possível. Fernando José não quis abandonar a Vera porque... Porque estava convencido de que esse filho... De que esse filho era dele. Também porque Vera estava condenada à morte. Não. Isso quer dizer que já não há nada que te impeça de casar com o Fernando José. Não. 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 Não.